E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para continuar a nossa série de PixArk, pois bem galera, estamos exatamente aqui continuando a nossa nova aventura. Para você que não assistiu o último episódio, nós recomeçamos aqui basicamente no jogo tudo de novo, nós começamos o novo mapa, tá? Então, se você não assistiu o último vídeo, eu aconselho que você assista, e nós também capturamos aqui o Salah, o nosso primeiro dinossauro, tá? Mas, pois bem galera, lembrando que se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever, também de me seguir nas redes sociais e deixar o joinha se você gostar do vídeo, tá? Então essas coisas são bem importantes para eu saber se vocês estão gostando e a gente pode também trocar uma ideia, tá? Nós estamos level 9 ainda, eu preciso pegar level 10 para liberar a picareta, mas eu vou colocar aqui para a gente poder aprender a fazer essas coisas de madeira. Aliás, deixa eu ver quando que a gente libera coisas de pedra, tá vendo? Eu quero saber quando a gente consegue, por exemplo, fazer stone, door, essas coisas aqui, ó, pedras. Então as coisas de pedra a gente consegue fazer lá mais ou menos para o level 16, 18, tá vendo? E level 10 a gente libera aqui a picareta e o machado, ok. Enfim, deixa eu aprender aqui o resto das coisinhas de madeira para a gente continuar fazendo a nossa casa. A gente consegue fazer a parede, a parede não, a wood door, que é a porta. Caramba, eu esqueci o nome do negócio em português, tá ligado? E a parede, isso aqui que é a janela, tá? Vou fazer essa cadeira aqui também. E o resto, por enquanto, eu não vou aprender porque eu quero guardar uns pontos para o futuro, tá? Mas, enfim, nossa casinha aqui já está mais ou menos esquematizada para ver como a gente vai construir, tá? Eu vou pegar, capturar mais alguns animais. Droga, eu não queria bater nesse animal, tá? Eu não queria bater nele, acabou sendo um acidente. Mas já que ele veio, é por causa da XP, eu preciso pegar level 10 para poder liberar as coisas de pedra, tá? Eu não queria bater nele, na real, mas já que veio ele que veio para frente, a gente já derrotou aqui de buenas, tá? Então, cadê aqui o drop? Vamos coletar. Caramba, o Salah veio para cima, velho. O Salah ajudou, velho. Boa, Salah. Valeu. Bom que a gente consegue pegar um pouquinho de carne. Deixa eu pegar aqui o Salah. Sobe aqui. Salah, fica aqui no cantinho, velho. Não precisa me ajudar assim, não, velho. Aí não, cara. Eu quero deixar, tipo, o mais passivo possível. Passivo, agressivo. Ok, tá normal. Ok, deixa ele aí. Se ele ajudar de vez em quando, não tem problema, tá? Mas, tudo bem, galera. Deixa eu só dar um upgrade aqui nas nossas habilidades. Vamos aumentar a estamina e a nossa força, tá? Mais estamina. É, eu vou aumentar um pouquinho da vida, mas não deu ainda, tá? Então, a gente está quase pegando o level 10, só que eu preciso de comida, senão a gente vai morrer de fome. E, aliás, uma coisa importante que eu preciso fazer é uma fogueira, velho. Porque eu preciso fazer essa carne aqui e, para a gente fazer a fogueira, é essa aqui. Então, vamos gravitar. Porque, assim, a gente consegue fazer uma fogueira e conseguir cozinhar algumas coisinhas que a gente está precisando. Eu vou colocar aqui fora, porque eu não sei se queima a casa, tá? Vamos acessar aqui o inventário. Eu quero fazer isso aqui. A gente, cadê a nossa carne? Eu tenho carne aqui para colocar. Tudo, pegamos. Tipo, ele não está cozinhando, velho. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Onde eu coloco? Ah, é aqui. Eu tenho que clicar ali para gravitar tudo. Só que a gente não ia ter combustível suficiente. Tá, já entendi como funciona. Então, a gente clica ali que ele adiciona. Beleza, eu entendi como funciona. Não vai cozinhar tudo, mas tudo bem. Não tem problema. Pelo menos a gente entendeu como que funciona, tá? Tudo bem. A gente tem comida ainda. Eu acho que é o suficiente por enquanto. Deixa eu comer aqui, que já recupera bastante a nossa estamina. E upamos! Estamina na nossa fome. E upamos! Finalmente, agora a gente pode fazer as coisas aqui de pedra. Então, vamos aprender a fazer isso. Isso aqui também. Vocês acham que eu viro uma buzina lá fora? Peço perdão pelo vacio, tá? Os carros hoje é domingo, então os carros fazem barulho. Os cachorros latem porque tem bastante pessoas na rua, tá? Mas, enfim. Vamos agora equipar aqui esses itens que são de melhor qualidade. Só que a gente tem que craftar eles, né? Então, crafta. Droga, a gente não tem pedra. Pode crer. A gente vai precisar de duas pedras, velho. Pera, beleza, velho. Eu craftei o quê, velho? Eu acho que eu craftei coisa errada, né? Ou não? Ah, não. Então, o machado está aqui. Ali só ficou meio que a receita, entendi. E aqui a gente pega essa picareta e vamos coletar algumas pedrinhas aqui, tá? Eles estão perto da nossa casa. Que pelo menos eles não destroem por enquanto, né? Ninguém está pistola com a gente para sair destruindo as coisas. Já é um bom começo, já. Meio que quando eu entrei de novo no jogo, aquela side de destruir 10 dirts com a picareta de ferro sumiu. Então, acho que eu preciso pegar de novo. Bom, enfim, vamos pegar aqui duas pedrinhas, que eu acho que vai ser super importante a gente pegar essas predas para a gente poder... Aliás, obviamente vai ser importante para a gente poder craftar a nossa picareta. Enfim, cadê crafting? Cadê, cadê, cadê? Piquex? Aqui, pronto. A gente já craftou, a gente já pode equipar ela aqui. Cadê ela? Onde ela foi? Ela está aqui. A gente bota para cá. Isso aqui a gente devolve, deixando o inventário para não atrapalhar. Pois bem, então agora já temos nossas ferramentas aqui de pedra, que vai ajudar bastante na noite de coletar recurso. Vou matar esse bicho aqui, que eu preciso da XP e quero carne. Vamos lá. Vai, Salah, mata ele, Salah. Boa, Salah, velho. Salah ajuda para caramba, velho. Você é loiro, Salah é muito bom, cara. Você é loiro, valeu, Salah. Deixa eu pegar aqui o nosso machado para coletar o recurso. Olha, esse machado dá bem mais item, caras. Esse machado aqui dá bem mais itens. Deixa eu só deixar o Salah aqui no cantinho bonitinho, para ele não ficar em cima da nossa casa, tá? Mas, enfim, conseguimos aqui mais recursos. Pô, galera, sai da minha casinha. Vai, não custa nada, né? Não custa nada vocês não invadirem, né? Mas, enfim, galera, vamos pegar aqui e upar de novo. Agora eu vou upar a vida, só para a gente ter um pouquinho mais de vida. E vou começar a pegar bastante pedra, tá? Embora não dá para ver nada aqui, tá ligado? Eu vou pegar bastante pedra, porque vai ser muito útil para a gente construir nossa casa, tá? Estou dando umas gaguejadas que eu acabei de comer. Então, às vezes dá uma, sabe? Normal, né? Vocês entendem, né? Enfim, vamos coletar aqui um pouquinho de pedra. Aliás, pedra é meio chato de coletar, mas a gente vai precisar de bastante pedra, tá? Para a gente poder fazer a nossa casa. Embora ela talvez seja de madeira no começo, eu quero fazer, que nem a gente fez no outro episódio, a basezinha dela de pedra, tá? Para ficar bonitinho. Oxe, por que você está me batendo? Ô, filho, por que você está me batendo? Eu não fiz nada para ti. O que você está fazendo aqui, tiozão? Ah, você está de sacanagem, velho? Sai daqui, velho. Salah, me ajuda, Salah. Cadê o Salah? Véi, porque ele me atacou. Ajuda, Salah. Ajuda ele. Toma, toma. Vai, Salah. Ô, agora o Salah não quer ajudar, velho? O bicho me atacou, velho. Ô, cada coisa. Pelo menos pegar o level 11 aqui. Nossa vida ainda está de boa. Morre, velho. Você vem me atacar, cara. Você está de sacanagem? Só não morre, velho. Morre, bicho ruim. Boa. Boa, velho. O bicho veio me atacar aqui na surdina, velho. Ah, cada coisa. Ou será que a gente meio que foi pisoteado por ele? Eu não sei se a gente foi pisoteado ou se... Sei lá. Enfim, deixa eu tomar uma água aqui. Já comi o bagulho aqui. O Salah não ajudou agora. Beleza. Mas pelo menos a gente pegou o level 11. Vamos aumentar mais ou menos a estamina aqui também. Vamos ver o que a gente já aprendeu de diferente aqui. Level 10. Caramba, tem bastante coisa. Ah, bad. Que é bom isso aqui para a gente pegar parasauro. Muito bom. Aquele bichão grande lá que a gente acabou de matar. Legal, velho. Tem bastante coisa. Isso aqui é tipo para dinossauro essa porta, eu acho, né? Level 12 a gente libera mais uns... Ah, coisas de clay, cara. Clay é tipo argila, né? Eu acho que são as coisas mais bonitas para a gente construir. São de clay. Então eu preciso pegar realmente level 12 para a gente poder liberar as coisas de clay. Então vamos matar mais bicho aqui. só para a gente poder ter... Boa, Salah. Boa, Salah. Ter XP. Boa, Salah. Jogou muito agora, hein, Salah. Jogou o fino do fino. Boa. Vamos pegar aqui os recursos. Pega aqui. Pega, 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 pega. Boa. Salah, velho. Salah é o brabo, velho. Como que a gente dá comida para ele? Não sei. Não sei se a gente tem que dar comida. Enfim, vamos matar o Dodô aqui. Vem cá, Dodô. Sai. Sai, Dodô. Acho que duas porradonas ele já morre, tá ligado? Coitada ali, meio que chorou ali, velho. Caras, eu quero muito agora liberar as coisas de clay, porque eu acho que clay aqui é bem bonito, velho. Clay é, dá para a gente fazer tipo tijolo, sabe? Eu acho que é isso. Só que eu não sei se clay é feito de... Caramba, velho. Olha a nossa vida. Olha a nossa vida. Não. Não. Boa. Nossa, olha a nossa vida, velho. Pelo menos a gente upou o God, velho. Olha a nossa vida. A gente arriscou muito agora, velho. A gente arriscou muito e tem que... Que isso? Um cocôzão aqui. Beleza. O cara até se... O bicho até se cagou, velho. Mas, enfim. Deixa eu comer de novo só para ver se recupera um pouquinho da nossa vida. Tem que esperar aos pouquinhos, né? Mas, enfim. Vem cá, sala. Vamos deixar você no cantinho que tem que ficar. Vamos deixar ele aqui. E eu acho que agora sim a gente pode craftar as coisas de clay, né? Vamos primeiramente aprender a fazer, né? Então vamos aqui no... No negocinho de XP. Clay. Deixa eu digitar. Clay para ficar mais... Mais coisa. Não é clay, né, velho? É clay com Y. Pode crer. Então a gente pode fazer coisas de fundação de clay, escada, parede, porta e janela. Aí sim, caras. Eu só não faço ideia com o que a gente precisa. A gente precisa de clay. Onde eu vou encontrar clay, cara? Aí você me quebra, né, jogo? Mas é bem bonito. Tá vendo como que é? Ó, eu quero fazer a casa de clay, velho. Só que eu preciso achar clay, né? Que vai ser um bocado difícil, talvez, né? Então vamos sair explorando por aqui. Porque clay não é dirt. Isso aqui é dirt, né? Obviamente. Isso aqui é dirt. Deixa eu pegar. É dirt. Então eu preciso encontrar clay. Talvez dentro da água tenha clay, né? Porque geralmente a argila fica perto da água, né? Não. Não tem clay aqui. É dirt. Flint. Ok. Opa. A gente caiu dentro da água aqui. Dirt. Não. Eu não sei onde... Talvez a gente possa encontrar clay, galera. Mas eu quero encontrar, velho. Eu quero encontrar o mais rápido possível. Porque pelo jeito aqui é um item bem bonito. Eu vou fazer uma tocha pra gente poder enxergar melhor. Cadê a tocha? Tocha, tocha. Eu vou digitar aqui. Torch. Beleza. Vamos craftar. E a gente pode utilizar. Beleza. Então vamos em busca da clay, tá, galera? Eu quero muito fazer as coisinhas de clay. Você tem que tomar cuidado que tem lugar aqui que é meio complicado a gente andar. Que é bem perigoso, tá? Tipo, deserto. Essas coisas é bem complicado de andar. Eu também quero tomar cuidado pra não me perder da minha casa, tá? O salá tá aqui. Nossa, eu sou muito burro, né, velho? Vocês estão ligados como que eu sou burro, velho? Eu tenho o salá aqui pra gente andar. E a gente... Em vez de usar ele pra andar, a gente vai de a pé. Não, velho. E meu carinha acabou de cagar aqui. A gente tem o fucking salá aqui pra dar um rolê, velho. Nossa, bem mais de bom andar com o salá aqui, velho. A gente pode soltar o nitrão, velho. Tem um bichão voando ali. Eu tô em busca da clay, velho. Eu só quero encontrar a clay por enquanto. Esse é o meu principal objetivo. Drago, eu apertei o E pra sair aqui sem querer. Deixa eu só botar a tocha de volta. Eu acho que andar em primeira pessoa é melhor, galera. Eu acho que é bem melhor andar em primeira pessoa. Vamos soltar o nitro aqui. Já paramos. Ó, tá vendo esse bicho? Será que ele é passivo ou ele é do mal? Não sei. Não sei se ele é do bem, se ele é do mal. Vamos dar uma olhada aqui no rio. Que talvez eu acho que perto do rio deve ter clay, tá ligado? Você está muito quente. Ok. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma descida. Deixa eu deixar o salá aqui. Vamos entrar na água. Talvez aqui tenha clay, galera. É o que faz sentido ter clay perto da água, né? Pelo menos, sei lá, na vida real é assim, né? Deixa eu ver. Dirt. Será que a tocha funciona embaixo d'água? Não, ela não funciona. Isso é legal. Isso é legal dela não funcionar. Dirt. Será que isso aqui é clay? Sand, que é areia. Ok. Não tem clay por enquanto. Eu tenho que ficar de olho ali no nosso pulmão, que é o nosso oxigênio. O salá está ali. Dirt. Dirt, dirt. Tem uns bagulho diferenciado aqui, velho. Eu não sei o que que é. Deve ser uns bagulho para a gente coletar. Ah, coral. Isso aqui é sand. Clay, clay. Achei clay. Encontrei clay. É debaixo d'água mesmo, galera. Então, aqui tem bastante clay. Só que está muito escuro, galera. Acho que vocês não estão conseguindo enxergar direito o bagulho aqui. Mas, pelo menos, eu encontrei. Eu vou subir de novo. Pelo menos, eu sei que nessa direção aqui tem clay. Podia ficar de dia, né, jogo? Ó, vamos subir. Ó, tem uma luz aqui. Ah, é daquelas torres doidas. Mas, encontramos clay. Como que a gente afunda? Ah, segurou o WSD. É, era bom se tivesse clay sem ser debaixo d'água, né, galera? Porque aí era mais fácil da gente poder coletar. Mas, é o que tem pra janta, né, galera? Vai ser engraçado. Será que tem, tipo, um bioma de clay? Caramba, nossa, é oxigênio, véi. Meu Deus. Sobe. Sobe, a gente vai morrer. Não, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Morri. A gente morreu pra uma mega piranha, aliás. A gente morreu pra uma mega piranha. Obrigado, dona mega piranha. A gente morreu e perdeu tudo. Sorte que a gente vai conseguir chegar ali rapidão, véi. Nossa, caras. Nossa, a mega piranha traiu a gente de uma forma que... Que eu não gostei, véi. Caramba, véi. É difícil você pegar a clay porque tá debaixo d'água, né, cara? E tem megas piranhas. Aí é triste, véi. Mas, enfim, é tranquilo a gente pegar os itens. O problema é que vai estar lá embaixo, né, véi? Esse acho que vai ser o maior problema, véi. Eu te odeio, mega piranha. Eu lembro no Ark, de verdade, o original, pelo menos. Que as megas piranhas também enchiam o saco de uma forma, véi. Que era chatona, véi, também. Tipo, a gente ia andando assim pra tentar atravessar o rio na moralzinha. Vem uma mega piranha e a gente matava, véi. Era horrível também. Mas, enfim, que eu não morra de novo. Ah, tá aqui em cima. Ah, tá aqui do lado. Calma, calma. Pega rápido. Pega rápido. Tem que ir ao... Eu vou morrer. Sai, 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 sai. Vem, Salah, me ajuda a Salah. Sai, sai. Eu vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Pula, pula, pula. Tô vivão. Chupa a sua trouxa. Adeus, otário. Toma o vivão, rapaz. Tô quase morto, mas toma o vivão. Pegamos tudo. Deixa eu ver se eu peguei tudo, né? Peguei um pouquinho de clay. Peguei 14, caras. Poxa vida. Muito arriscada a gente tem que arriscar sair vivo disso aqui. Mas vamos pegar aqui nosso Mohamed Salah de boas aqui e vamos voltar pra casa. Pelo menos a gente sabe que... Opa, isso aqui é clay? Peraí, peraí, peraí. Desce aqui, Salah. Salah, Salah, Salah do meus coração. Isso aqui é clay ou é só terra? Eu acho que é flint esse pá, né? Acho que é só flint. Não, é... É clay? Ou é só dirt? Ah, é clay, velho. Nossa, tinha clay aqui do lado, velho. Não, na moral, velho. Eu sou muito burro, velho. Ah, tudo bem, caras. Pelo menos a gente aprendeu que dentro da água tem mega piranha e não vale tanta pena a gente sair assim. Então, meio que perto da água tem clay. Então, tranquilo, galera. Então, não é tão difícil da gente conseguir clay. Então, agora sim nossa casa vai ficar bonitona, velho. Agora nossa casa vai ficar estilo, tá ligado? Então, vou pegar o máximo que eu puder de clay aqui pra gente poder fazer nossas paredes, tá ligado? Porque eu acho que vai ficar bem bonito. Eu não sei se tem como colorir. Tipo, mudar a cor, sabe? Eu já vi umas fotos que tem, tipo, tijolinho preto, tijolinho marrom, que é o mais clássico. Então, eu não sei se tem como, mas tudo bem. Então, vamos pegar bastante argila. Oh, carvão, caras. Carvão. Ah, não. Nossa, eu sei que tem carvão, mas isso aqui é flint. Trolei. Fui trollado, velho. Nossa, velho. Eu odeio mega piranha, velho. Nossa, mega piranha é muito chato. Pelo menos a nossa vida já tá recuperando um pouco, então tá mais tranquilo. Nossa, cara, tem bastante clay. Isso é bom, cara. Embora, tipo, nossa, é bastante coisa, né? Só que eu acredito que não vai ser o suficiente. Nossa, vai tá longe de ser o suficiente isso aqui, velho. Vai tá muito longe de ser o suficiente. Então, eu pretendo, tipo, fazer as paredes de clay e as portas, as janelas todas de madeira. Pra ficar estilo, sabe? Isso aqui ainda é flint, né? Isso aqui ainda é flint, provavelmente. É, tá quebrando muito rápido. Então, eu vou pegar aqui um pouco de clay. Na verdade, eu já peguei bastante. Uma carne acabou estragando, mas sem problema. Deixa eu comer um pouquinho de fruta. Eu não sei se fruta recupera a vida. Mas eu comi elas aqui. Duas, aliás. Então, vamos pegar mais. Eu acho que os packs aqui nesse jogo são 100, tá ligado? Eu acho que, por exemplo, você pega 100, aí ele divide. Tipo, no Minecraft é 64 o pack. Eu acho que aqui é 100. Então, vamos pegando na moralzinha aqui. Tem clay pra caramba, velho. E isso é muito bom. Pelo menos eu sei que perto aqui desse mar aqui tem bastante clay. Então, é tranquilo da gente chegar aqui, tá? Mas, enfim, galera. A gente já tá demorando muito. Vamos voltar pra casa? Só pra gente ver como a gente vai fazer mais ou menos a nossa casa, tá? Eu não pretendo ficar aqui o dia inteiro, senão o vídeo também vai ficar com 50 mil horas, né? Mas tudo bem. Mas a gente sabe que pra cá, no Inverto do Mar, tem bastante clay. Então, tranquilo da gente pegar, né? Vamos pegar aqui o salá. Vamos soltar o nitrão. Vamos lá, salá. Bora. Vamos subir aqui. Sobe, sobe, sobe. Nossa casa. Ih, caramba. Eu tô perdido. Aonde está a nossa casa, caras? Casinha, casinha. Será que ela tá aqui atrás? Eu acho que talvez. Talvez ela esteja aqui atrás. Eu não tenho muita certeza. Caraca, velho. A gente quase se mata. A gente quase que se mata, velho. Ó, tem um pouco de luz aqui. É um vagalume. É uma da hora, você tem vagalume. Mas eu queria encontrar minha casinha, né? Ah, jogo. Você tá de sacanagem que eu não vou conseguir encontrar minha casa, velho. Aí não, caras. Aí eu vou ficar bem chateado se eu não encontrar minha casa. Mas eu lembro desse coelho. Eu acho que eles estão pra cá, então. Pode ser que eles estejam por aqui. Ok, por aqui. Tem aqui alguma coisa. A nossa casa. Velho, eu devo ser muito cego, né, velho? Eu devo ser... Ah, tá aqui. Ô, o que que tá bugando? Sai, bicho. Fica me bugando. Tá aqui a nossa casa, velho. É tranquilo da gente chegar, então. Beleza, salá. Vamos deixar você aqui no cantinho. Isso aqui não danifica a minha casa. Eles ficam andando aqui em cima, né? Não, aparentemente não tá danificando nada. Então, tranquilo. Mas, enfim, vamos vir aqui no crafting. E eu vou fazer tudo de clay que eu puder. Eu vou craftar todas as 93 que eu posso. E o resto eu vou fazer de madeira, tá? Então, eu vou fazer uma porta. Wood. Eu não quero fazer a de normal. Eu quero fazer a wood indoor normal. Então, eu vou craftar uma também. E eu quero fazer escadinhas. Não escada, degrau. Que seria... Aliás, não precisa aqui. Vou fazer três dessas. E vou fazer também janelas que estão... É, isso aqui é janela, né? Window. Vou fazer algumas. Eu vou fazer seis janelas. Acho que seis janelas é um bom número, tá? Ok? É isso? Então, basicamente, é isso que eu quero fazer. Então, deixa eu só tirar essas coisas da minha mão. Pro inventário ficar mais limpo. Ah, os nossos tijolinhos estão aqui. Ah, o que mais? A porta tá aqui. A janelinha tá aqui. E eu preciso das escadinhas que estão aqui. Beleza. A nossa entrada... Opa, tá falando de dia. Isso é bom. A entrada da nossa casa vai ser, basicamente, aqui. Então, eu vou virar. Dois. Um aqui. Três. Então, aqui vai ser a entrada da nossa casa. Só que eu coloquei ela no lugar errado. Beleza. Como que eu tiro sem destruir? Ah, pegar. Beleza. Então, eu peguei aqui no destrói. Só que eu fiz errado, tá ligado? Porque eu tenho que fazer o seguinte, galera. Eu preciso, primeiramente, pegar pedra. É verdade. Eu tenho que pegar muita, mas muita pedra, galera. É verdade. Porque eu quero fazer o chãozinho, a base dela toda de pedra, tá ligado? Eu sei que fica interessante e tal, mas... Assim, aliás, demora muito, mas fica interessante, sabe? Demora bastante pra gente pegar algumas pedras. Então, eu tenho que pegar algumas aqui. Eu não sei quantas eu vou pegar. Mas eu não sei se eu vou já colocar de pedra, porque vai demorar um bocado, caras. Isso talvez eu faça em off, sabe? Isso aqui é a pedra, né? Rock. Ok. A gente até tem 12. Eu não sei quantas a gente precisa, na verdade. Talvez esse episódio seja até bem maior do que eu costumo ser, tá? Então, vamos colocar aqui as predas. A gente pode colocar as predinhas por aqui. Então, a gente precisa de mais uma, duas, três, quatro. Enfim, vamos colocar aqui, por enquanto, já a nossa clay. Só pra gente poder encerrar o episódio, pelo menos colocando alguma coisa, tá? Aqui tá no meio ou é aqui? Não, é aqui. Não, eu coloquei no lugar errado. Eu quero... Pick up. Isso aí. Pegar. E aqui que eu quero colocar. Boa, molecada. Agora sim, a nossa casa tem uma porta. E aqui sim, a gente pode colocar as cerquinhas... As cerquinhas não, as escadinhas. Aliás, eu deveria ter colocado quatro, né? Quatro escadas, porque eu coloco mais uma. Deixa eu vir aqui no crafting e fazer mais uma escada. Deixa eu ver aqui. Craft. E deixa eu tirar o Salah, que ele tá atrapalhando, tá? Vem cá, Salah. Vamos entrar? Vamos entrar, jogo. Obrigado. Eu vou deixar ele aqui na frente, tá? Só pra não acontecer problemas e a gente matar ele ou ele bugar o jogo, tá ligado? Enfim, coloca aqui. E a gente já vai colocar aqui as nossas argilas, nossos blocos de argila. Ah, entendi. Entendi. Agora eu não posso colocar em cima do bloco. Tem que ser em cima da fundação. Ok, entendi. Entendi, jogo. Entendi. Tudo bem, jogo. Se você não quer deixar a gente colocar... Então tem que ser realmente em cima da fundação. Então eu vou pegar a dor de novo. Então eu vou colocar basicamente aqui, né? Então a gente vai colocar aqui e aqui. É isso? Acho que sim, né? E a gente vai colocar pra cá as nossas pedrinhas. Então a gente não pode colocar blocos a não ser que sejam em cima da fundação. Entendi. Isso é interessante, tá? É interessante a gente saber. Esses blocos que a gente crafta tem que ser realmente em cima da fundação. Pelo menos... Ok, ficou de aprendizado. Então, por exemplo, se a gente quiser fazer em volta toda de pedra, ela não pode ser item craftada. Ela tem que ser as pedras que a gente coleta naturalmente, tá? Ok. Vai ficar um pouquinho mais feio porque aí vai ficar aquela fundação exposta que eu não gosto muito. mas fazer o que, né? É o que o jogo nos permite por enquanto, né? Então vamos colocar por aqui. Ó, a gente não consegue realmente colocar. Entendi. Entendi. Mas a gente pode cercar de pedra só pra ficar bonito, talvez. Não sei. Vamos ver no futuro, tá? Vamos colocar aqui a nossa porta. Vamos virar ela aqui. Beleza. Vamos colocar algumas janelas. Eu acho que a janela a gente pode colocar aqui. Ó, que da horas, cara. Ficou maneiro, hein, velho? Gostei. Gostei. Ficou legal, cara. Então vamos colocar. Então vai ter... Se for ver, vai ser até mais fácil a gente fazer a nossa casa, porque a gente não vai ter que ficar coletando toda aquela pedra, que vai demorar pra caramba, tá ligado? Se bem que isso aqui vai demorar também, porque a gente vai ter que pegar a clay e depois craftar. Mas, ainda assim, é mais tranquilo da gente fazer, né? Mas de buenas. Vamos só ir colocando aqui. Faz um barulhão isso aqui, que eu sei. Isso. Parabéns. Colocou errado. Parabéns. Vamos... Será que tem como a gente pegar? Shift. Destroy. Destroy. Beleza. Ainda bem que a gente consegue pegar de volta. Coloca. Coloca. Ah, mas ele volta como clay, né? Eu acho que é isso. Mas, enfim, galera. Nossa casa já tá tomando forma, hein? A nossa casinha já tá ficando bem bonita. Não é lá aquelas coisas, né? Aquela brastemp, como se fosse assim dizer. Mas já tá ficando interessante, tá? Vou colocar só isso aqui. Aqui. Qual que gira? É ou é que gira, né? Só pra gente poder colocar... Ficou mais interessante, assim. Já ficou com uma carinha de casa, ó. Depois a gente coloca mais uma camada de clay. E vai ficar bem bonito. Depois eu coloco essas pedras até aqui, mais ou menos. E depois eu vejo que eu faço o seu cerco tudo pra ficar bonito. Eu acho que não tem necessidade. Acho que só desse lado, se ficar pedra, fica um estilo... Fica diferente. Fica um estilo legal, tá? Mas, enfim... Vamos subir aqui no salão pra gente terminar o episódio, tá? Muito obrigado a vocês que assistiram. Foi um dos maiores episódios que eu já fiz, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever se você for novo no canal. E de me seguir nas redes sociais, tá, galera? Então muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Tchau! Tchau!